O município de Marcação possui aproximadamente 8.241 habitantes. Para conseguirmos a nota máxima 10 na escala de transparência, é com determinação o compromisso e a responsabilidade do prefeito Adriano de Oliveira Barreto e sua equipe em cumprir a lei de acesso e formação em todos os seus artigos. Quero agradecer principalmente ao gestor pelo seu desempenho e interesse em tornar a administração pública transparente. Enfim, o resultado foi obtido por conta de um trabalho constante em equipe.